Desde a época que eu machuquei, eu fiquei 10, 15 dias parado para curar, mas a gente sempre sentia algumas dozinhas durante os jogos, principalmente quando batia na bola de mau jeito e estava me atrapalhando um pouco, mas agora esses 7, 8 dias que eu fiquei parado eu me tratei e estou sentindo nenhuma dor, estou batendo bem na bola. Eu espero dar continuidade ao meu trabalho aqui no esporte e a equipe veio muito bem, vai estar muito bom fora de casa e agora é confirmar os 3 pontos da equipe da Ponte Tânica que a gente possa estar brigando ali no G4.